Alegria do coração. Agrade o seu coração. O seu coração sente alegria quando você faz um bem. E se mostra interessado em conhecer melhor a si e aos outros. Deposite no coração a vontade de progredir, ter proveitos sádios, fazer melhores os dias, usar as oportunidades e distribuir o bem e os sorrisos que a hora merece. O bem que faz aos outros a si mesmo faz. Ela lhe resulta em felicidade e paz interior. Tudo é melhor para você quando você é melhor. O seu coração agradece o bom prato que recebe de você. Fonte, Lorival Lopes, Sabedoria Todo Dia, Texto Adaptado Mônada das Estrelas, Namastê